Você ouviu ouviu? Não. Não ouviu. Você ouviu ouviu? Você ouviu ouviu? Você ouviu ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Bom, estou eu aqui, Thiago Moro, mais uma vez, substituindo o nosso amigo Diego Marçal, que ainda está com o seu problema de saúde. Lá estive hoje visitando ele no hospital. Ele está em recuperação. Provavelmente esteja aí já na próxima segunda-feira. Vamos torcer para isso. Então, boa recuperação para você aí. Diego Marçal, ele falou que lá no quarto dele tem a operadora Neta, mas está ruim o sinal de maioria dos canais. Eu cheguei lá e ele estava vendo um desenho. Não sei se era Peppa Pig, que era um desenho lá que ele estava assistindo hoje. É lamentável, né? É, meu Deus. Vamos reclamar na secretaria do hospital. Bom, vamos aqui conversar, então, conversando e cumprimentando nossos amigos da mesa. Começar aqui pela minha direita com o nosso amigo Henrique Prestes. Já tinha participado do Papo de Boteco? Primeira vez. Primeira vez. Então, seja bem-vindo ao Papo de Boteco. Esse que é a edição 212. Primeira vez. Perdão dos anos e onze edições de estar aqui conosco, nesse ambiente agradável, falando de notícias boas do Operário Familiar. Às vezes não é tão boa, mas geralmente é boa. Primeira vez, não esquece. Então, mande abraço ali para os seus fãs. Aqui, quando você aparece pela primeira vez, vai começar a surgir. Um abraço a todos nós aí, Operarianos. Já tive a oportunidade de assistir ele atrás ali. Hoje é a primeira vez aqui na mesa. Então, espero contribuir um pouco com esses mestres de entendimento do Operário. Os mestres... Mestres de... Mestres de regia. Eles falam é descer para cachaça. Opa, aí nós mangem. Aí nós mangem. Professor Hélio Carlos Delgado, o canal Operariano mais fodidão na internet. Me fez chorar do língua, professor. Chorei, chorei, chorei. Por falar em net, tem um vizinho lá que nos assiste, né? Ele falou, como é que você deve estar no ato e tal, assoprado? Então, pode ser um ótimo vizinho lá? É, e o pedido, Fê? Nossa, você não pensa de novo. O cara tem tanto pedido para fazer, tipo, esplip-team do Ronaldo, cornetado. E outra coisa. Tordesas do coxa, a gente tem que entender bem a situação da Segundona, né? Então, que vergonha para o Paraná cair o time, fazer o quê? É, falaremos mais durante esse programa aí sobre essas coisas do campeonato do Brasil. Estão juntos, né, Segundona, Naira? Em algumas partes, estamos juntos. Ronaldo Mu de Oliveira. Eu aí. Estamos aí de novo, né? Quanto tempo na ausência? Cara, faz tempo, porque agora estou vendo, tem várias tecnologias novas aí. Sem nada de ganhar de ar. Você é um funcionário novo aí, do Rio de Janeiro. Viu, viu, o vídeo. Ó, tem até um vídeo aqui, ó. Aqui, ó. Você tem que cutucar a TV comunitária. Mas é uma alegria enorme estar com meus amigos aí, novamente. Vai mais um programa. E estamos aí junto com você, Diego. Força aí, amigo. Isso aí, Diego Marçal, nosso titular aqui da apresentação desse programa Pabllo de Boteco. Jean Martins. Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí, né? Abraço pro Diego Melhoras aí. Olha aí, que que é isso? Nada disso. Na seca de ver o Operário, eu fui assistir a final do Amador ontem. Você já vai comentar sobre esse jogo? Seca de ver o futebol, a gente fica meio louco, né? Vai ver cada coisa. Mas o Operário, quem? O jogo é full time? O jogo é full time. Você viu ontem o Schumacher? O Schumacher, uma lua. Schumacher, você não viu ontem Schumacher? Eu vi ontem, belo vídeo ontem, professor. E esse programa só está indo ao ar, tanto aqui na nossa live no Facebook, como também nas redes sociais e na TV Comunidade Internacional, sem graças aos nossos apoiadores culturais. Como sempre, a Salvare, Centro Médico Veterinário, Hotel, Pet Shop e Serviços Veterinários. Ela que também agora será a nova parceira aí do sócio e torcedor do Operário Ferroviário na questão dos descontos, né? Então você que é sócio e tem um cachorrinho, pode levar com desconto lá na Salvare. Não só um cachorrinho, uma tartaruguinha. Ou você que é um cachorro. Um jumento. Eu levei um hamster uma vez lá. É? E ele manjava do hamster, cara. Porque ele é caro. Eu achei que ninguém manjava de hamster. Coriadasi, que ontem esteve comigo. Eu tava com um saco desse tamanho, viu? Não. Na concha acústica da praça. Só da namorada. Ah, cara. Estica o online. Estive ao vivo ali online. Estica o Coriadasi ontem na concha acústica da praça, pelo menos o Rio Branco. Ah, eu vi lá. Que chique. É. Eu não tenho... Que essa sinfônica. Eu não tenho gosto de ter essas coisas. É muito chique. Música clássica. Nosso outro parceiro de todas as horas é o supermercado Super Sipa, com duas lojas na cidade de Ponta Grossa. Uma no bairro da Sipa e outra no bairro do Parque dos Pinhas. Isso aí. Também a parceira de todas as horas aqui é a Integral Consultoria, Contabilidade, Auditoria... Esses caras são bons. Consultoria Empresarial. O melhor escritório de contabilidade da cidade de Ponta Grossa, região de Paraná. Brasil? Sul do Brasil. Brasil do Brasil. Puxa saca do patrocinador, que Deus lhe... Mas aqui não é complicado, mas o Henrique... Também temos o nosso parceiro aqui de todas as horas é o Mercado Campeão. Com aquela promoção que você já conhece, todas as sextas-feiras, 90% das carnes estão de ofertas lá no Mercado do Camarão, na Rua Almirante Barroso, no Rio Verde. Você sabe muito bem aonde fica. E a Ok Beer Store, o melhor chope artesanal da cidade de Ponta Grossa, você encontra lá na Ok Beer Store, na Rua Marquês do Paraná, 925, na Ronda, bem próximo ao Detran. Se beber, não dirija. E se beber, me chame. Me chame. Chame o Uber. E agora se beber, não dirije, chame o Antero de Uber. Chame o Antero Uber. Antero Uber. Antero Uber. Antero Uber, que está ali nos bastidores, só comunicando ao pessoal que nós estamos ao vivo para todo o Brasil no ofício. E o Ponta Grossa Vôlei venceu mais um jogo, senhores. Que continua em vivo. Tem que viajar para ver ganhar. Continua em vivo de fora de casa. Deus, eu li. O Alvinegro de Castro, que agora está em Ponta Grossa, bateu o Juiz de Fora de Minas Gerais, no ginásio da Universidade Federal do Juiz de Fora, pôr para cá de 3x7x1. Nossa, não batendo o Juiz, né? O Juiz de Fora foi para fora. Deve ser ruim esse time, hein? 25x20, 29x31. Olha para cá, hein? 25x21 e 28x26. Foi apertadinho, mas... Mais uma vitória para o time de Ponta Grossa. Agora o time de Ponta Grossa ocupa a nona colocação na tabela, com 8 pontos somados, 3 a menos que o oitavo e o sétimo colocado, que estão empatados, que são o Canoas e o Vôlei Renata. Os oito primeiros colocados classificam-se para a próxima fase, que é o mata-mata, o playoff aí da Liga Nacional de Vôlei do Brasil, que é o melhor país do vôlei do mundo. O campeonato, não sei se é o melhor. É, dizem que é. A Liga Italiana também é fora. O professor Dalmo lá, o professor Dalmo disse que é. Eu conheço a Loury do vôlei e ele disse que é o melhor. E eu falei aqui, Liga Nacional de Vôlei é absurda, é super Liga de Vôlei. E o próximo jogo, sabe onde vai ser, professor? Não. Será no dia 13 de dezembro, numa quarta-feira. E o time volta a Minas Gerais para enfrentar o Minas Tênis Clube em Belo Horizonte. Pedreira, hein? Eu acho que dá para ganhar. Esse Minas não está tão assim. E o Minas tem que participar de tudo, né? Tudo. O time de basquete é muito forte, né? É gigante, né? Eles estão em todas, né? Atleta maratonista, espantosa. Pois é, muita coisa, né? Latação, né? Sempre tem. Então ele está a três pontos só da zona de classificação ali. Se eu tivesse ganhado no último jogo ali, no próprio Canoas, estaria em oitavo, pelo menos. E é, faz falta. Tem o Canoas e o Canoas. Esse jogo eu assisti, minha esposa, pelo Telecom, ia ganhar ingresso, né? Então, esse último jogo eu assisti ali, pô, foi... Comenta, olha, o gerário. Se fosse o gerário, a gente ia para cima, cara. 2x0 matando o jogo e levar uma virada em casa, não... O pessoal ficou meio brabo lá, né? Não, o pessoal é complicado. Tem que fazer pior, tem que ligar o coxa da vó e fora. Ainda mais depois daquela partida que fez contra o Corinthians lá... Pois é, exatamente. Corinthians? Mesmo, não sei, parece que o... O Corinthians foi roubado, né, inclusive. É, parece que... É bom e mal! Parece que a hora que vai ter que apertar para ganhar, parece que o time dá uma estabilizada, né? Desestabiliza. Porque eu acho que, pelo que diz, a Superliga, assim, são seis times fortes, assim, lá em cima, top, e tem seis mais ou menos. Ele ficou disputando lá. Então ele tem ganho esses times. E também, é bom que fugiu. É o Maringá, que está na última colocação, e tem mais um aqui, um na zona de rebaixamento. Eu acho que é esse justo e fora aqui. Eu acho que é esse time também. E o rebaixamento é ótimo. Temos quantas pessoas já lá ao vivo nos assistindo? Temos quase uma centena de pessoas nos assistindo. Segundo a polícia, segundo os organizadores. Segundo a Tucci, fizeram o seguinte. Já teve alguma mensagem lá? Não, o pessoal aqui reclamou para quando o professor for usar a corneta é para abaixar o volume para não furar o tipo. Ele é muito mais alto. Tá bom? O pessoal ainda está dando saudações. A Andreia, o Rodrigo Caidou, o Lincoln, o Guilherme, vulgo B2. Entrou também a Fernanda, o Jefferson Novaes, que como sempre está por aí. O Eber e o Luciano Mendes e o Jean Rafael, vulgo B2. Maravilha. Sejam bem-vindos ao Pablo Ibuteco 212. Nós vamos falar agora da final do futebol amador de Ponta Grossa, que aconteceu ontem a primeira partida lá no estádio Newton Salles Rosa, vulgo estádio do UCA, União Campo Alegre Futebol Clube. Estivemos lá com a ilustre presença do nosso presidente Jean Martins, que cobriu e logo fez uma matéria que vocês vão assistir aí agora nesse momento. Eu vou fazer. Puta cagada. Fudeu. Não filmei nada. 0x0 então Jean Martins. 0x0. Joguinho meio ruimzinho de assistir. Acho que o calor pegou demais ali na galera. Não conseguiu desenvolver muito o jogo. O jogo foi bem equilibrado, o Carambeí um pouquinho melhor. As melhores chances foi do Carambeí. Muitas carinhas conhecidas ali no Carambeí, ali no goleiro também do Palmeiras, é o Guilherme, ex-operário. O jogo muito truncadão. Quem mais tem lá da figurinha? Ah, mas é do Clube Verde. Quem conhece mais o pessoal que joga no Clube Verde ali é metade. Ex-atletas. Ex-atletas. Tinha aquele que der um passo para trás para dar dois para frente. Não jogou nada, mas não jogou nada. Aquele que deu um jogo de futebol igual o Teu Malteco? É. Aquele lá. Ele deu 18 passos para trás e nenhum para frente no jogo. Porque sumiu do jogo. O Palmeiras não precisava dele, mas não mereceu. O Perfilch sumiu do jogo. Mas enfim, vamos esperar agora. Tem a polêmica agora do jogo de volta, né? Que o Carambeí quer mandar o jogo bem na data do aniversário do Carambeí. Vamos fazer uma festa no próximo domingo e no outro. O Palmeiras está meio brabo. Não quer mandar o jogo em Ponta Grossa. Não quer ir para Carambeí. É longe, né? É muito longe. É. Os horários. Agora não dá para entender porque o Palmeiras mandou o jogo no Uca ao invés de mandar no campo deles. Mas se eu te disputa o campeonato da Liga de Ponta Grossa, então que disputa no seu estádio, né? Pois é. Não dá para entender. Não é coisa do Amador. Do Amador não. É coisa dele. Mas o jogo a priori então será no próximo domingo, dia 10 ou 12, A controvérsia. A controvérsia. A controvérsia. A controvérsia. Podendo ter mudanças então aí. Vai ser em Carambeí, tá? Não é confirmado. É, vai ser. E ontem também a chave prata do Amador teve a sua primeira partida da final. Esse jogo foi lá na sacada do nosso amigo Henrique Prez, no estádio Senador Flávio. Rapaz, você mora essa gente. Ah, você estava tendo um joguinho lá. Sabe o que que é? Final da chave prata. Blue Star e DR iniciaram a final do Amador. E o Blue Star, meu pai jogou no Blue Star no futsal. Tem fotos lá de 1914 dele defendendo os arcos das quadras de cimento de Pantagossa do Blue Star. 3x0 pro Blue Star então aí no futebol Amador. Na final da segundona do Amador, hein? Provavelmente essas duas equipes aqui, o Blue Star e o... Chave prata, né? Chave prata. E o... Quem é outro adversário aqui? Blue Star... DR. E o DR subiram, provavelmente, né? Isso aí. DR que é o clube do meu amigo Osni. Ele que é um craque de bola do tempo do Cefete. Fomos campeões do Cefete lá em Cornélio Procopio, vice em Medianeira. No século passado. Nem falha em Medianeira. No século passado. 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 É que deu uma... Empatamos. Como foi o Medianeira? Empatou e foi desclassificado. Empatou e foi desclassificado. Empatou e foi desclassificado com um gol, faltando dois minutos para acabar o jogo. Tomamos empate. Infelizmente, estamos fora do campeonato. Ah, você também? Pior que isso deu... Pior que isso deu coxa aqui. Eu também não tenho... É, nós temos inclusive... Vai ter caça balada no Medianeira. Vamos poder falar em... Vamos falar um pouco das finais do Brasileirão, né? Acabou, então, ontem a última rodada do Brasileirão da 1ª Divisão, ou Série A, como gosta o professor Helio Carlos Delgado. Não. Premier League, você gosta? Não. Como é que eu chamo a Brasileirão? Brasileirão. Você assiste a Premier League? Primeira Liga? Não. La Liga? Não. Bundesliga? Bundesliga? Também não. Série A, time. Só acompanha o futebol do Butão. Do Butão. Do Butão. Que cagada o time do Neymar. O que eu fiz aqui é um levantamento, Série, sobre o Brasileirão. É que... Você falou aí, Brasileirão, finais, né? Não. É que não tem mais finais, né? É que ser Brasileirão, não dá pra saber quando foi campeão. O time foi campeão, quando o Coxa caiu. Será que foi com o Parmeiro e o Corinthians que foi a final ali? De onde o Corinthians queria saber nada. Jogou e perdeu com o Sport. O Sport fez festa de não ter caído. Daí... Quando que foi a final? Ninguém sabe. Ah, você assistiu, né? Eu acho que é o seguinte... O que eu fiz aqui nesse levantamento é pra nós falar da representatividade. Por exemplo, o Brasileirão de 2018, senhores, vai ser disputado em apenas 10 cidades. Rolou. Então, na primeira divisão, né? São apenas duas cidades que não são capitais. No caso, Santos e Chapecó. E depois, apenas cidades capitais. Rio de Janeiro terá quatro representantes, né? Os quatro de sempre. Belo Horizonte terá com Atlético, América e Cruzeiro. São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Três representantes. O Curitiba e Salvador tem dois representantes cada. O Paranaclube, o Atlético, o Vitória e o Bahia. E Fortaleza e Recife tem cada um time, né? O Ceará e o Sport. Então, apenas dez cidades estarão representadas no Campeonato Brasileiro do Belo Horizonte. Olhem o tamanho do Brasil, senhores. E o Vitória é por causa de um gol, né? Por causa de um gol. Lamentável. Não ficaria para o Paraná. Para menos ainda. Mas vocês vejam, o Campeonato Brasileiro, daí falam que... Nenhum time menor. Nenhum do Centro-Oeste? Não, do Centro-Oeste não tem ninguém. E outra coisa que você comentou, que você postou por cima, não tem nada. Das minhas ideias, né? E tem tudo para a Série A, né? Classifica até o nono. Por que a Série D... E a premiação, então, disso? A Série D, o Campeão não vai para lugar nenhum. Da Série C, não sei se ele vai para algum lugar. Nem premiação tem. Por que isso? Porque tudo para... A Série D não tem premiação. A Série C não tem premiação. Como eu falei, eu já estou lá na Elite e tudo para ele. Tem que ter uma redistribuição melhor das coisas. Inclusive das verbas de TV, né? Como é feito através da Premier League. Mas se você quer o presidente do CBF, não pode ir na sorteio da Copa lá por causa do Nemeto ser preso? É, isso é uma vergonha. Vamos esperar o quê? Vamos esperar o quê, né? Está preso na casa. Enquanto não tiver uma cota organizada de TV para poder distribuir, vai virar... Acabar a Furilan final virando um espanhol, David. Vai ficar Corinthians e Flamengo. Sempre ganhando mais dinheiro. Porque com mais dinheiro você vai ter mais dinheiro. Tornar o Barcelona e o Real Madrid... Às vezes os caras fazem as cagadas porque são burros. Porque tem dinheiro para caramba e jogam fora. Mas... E o Brasil, graças a Deus, tem muito atleta ainda que consegue compensar essa diferença dele. Tem grana. Um dos erros do Coxa, né? Onde estava o Rui? Foi campeão. O presidente do Coxa deu declaração que eles estavam com um super time naquela época Ainda que eles estavam no Libertadores. Deu para ver, né? Faz tempo. Então por aí você vê como os caras... O Zé Rafael mesmo, né? Valeu. O Zé Rafael que você vê hoje aqui no estádio de Emmanuel Krieger visitando ali seus amigos ali. Pedrinho. Pedrinho que estava... Quem mais que ele estava visitando ali? O Thales. O Thales, Pedrinho, enfim. Eu estou pedindo a camisa do Zé Rafael para o tesouro, mas o filho da mãe... Estava aí, estava aí hoje. Já saiu da CBF, ele podia redistribuir as vagas, né? Sua americana para alguma série. Nossa, hoje em dia se não for rebaixado você já está no Libertadores, né? Aham. Meu Deus que não tem vaga. Na série A. Na série A, é. E depois o resto não... Não tem nada. Não consegue nada. Já a série B ela vai ter jogos em 15 cidades. Serão representadas a competição em 15 cidades, sendo 8 cidades no interior. E a... O interessante é que na série B, no ano que vem, terão 6 clássicos regionais. Vai ter também atletismo, né? Atletismo ainda não. Atletismo ainda não. Acho que é de Goiás e Curitiba. Não, não. Essa aí vai ter. Mas os clássicos são o Figueirense contra o Havaí, Goiás e Vila Nova, Goiás e Atlético Inense, Vila Nova e Atlético Inense, CRB e CSA, Guarani e Ponte Preta. Ixi, você vai sair. CRB e CSA. Apesar que a Ponte Preta acho que vai mandar uns 20 jogos, hein? Semana depois da cagada, né? Vai cair para a série C, então, direto. Eu não duvido, hein? Eu não duvido, porque vai ser complicado o ano da Ponte Preta. E na série C, onde estaremos lá, é a competição fora a série D, que daí é um... Todo mundo é o campeonato mais legal que tem, né? Série D não é competição, é uma guerra. Guerra de força. Na série C, 19 cidades serão representadas. Lembrando que tem 20 clubes, mas Santa Cruz e Náutico são de Recife e farão o clássico da série C. 19 cidades aí. Ainda tem mais um clássico aqui, né? O Imperário e o Regílio, esse vai sair faísca nessa série C. No Verde, você tá levando, né, clássico? Vai ser legal encontrar o Jack. 21 cidades do interior são representadas nas três principais divisões do futebol brasileiro. Ou seja, de 60 clubes que estão na série A, série B e série C, apenas 21 cidades do interior estão representadas lá. É muito para a leste ainda, né? Eu fiz aqui até a divisão, são três equipes apenas do norte do Brasil que disputam essas três divisões, que são a Belém com o Paissandu e Remo e agora o Atlético Acriano que subiu junto conosco. No Centro-Oeste, cinco equipes. Cuiabá e o Luverdense que estarão no nosso grupo aqui da série C, né, de 2018. Mais os três clubes de Goiânia fecham o Centro-Oeste. Dois clubes. O Rosado é que Brasília já teve clubes ali na primeira divisão, inclusive com o Brasil, com o Brasiliense, com o Gama. Sumiram esses times também, né? Mas não tá tendo algum senador investindo nos times. Ninguém jogou na torneio. Tem um belo estádio de Copa do Mundo que gastaram milhões e milhões de dinheiro para ninguém jogar. Mas o Brasiliense tem que sair dele há mais de 18 anos, né? Ah, é? Tem. O Iránildo será que tá na Brasília ainda? Deve ter. Nossa senhora. A febre amarela. A febre amarela. A febre amarela. Tem uns presídios. Morreu, né? Morreu. No Sul são 15 clubes que estão entre as 60, sendo cinco clubes em cada estado do Sul. No Sul são três estados, pra você que não sabe de geografia. O Sul, você que tá nos assistindo, é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não me venha falar de merda dele. Sul é meu país. O cara vem me falar de Sul é meu país, então olha esse pôr Corinthians. Vai pra puta que é teu pariu. Que país feio, né? O cara vem me falar do teu país. Sul. Você mora lá no Sul. É, é, é. O Nordeste... O Nordeste já tem 16 equipes. Ainda mais o Nordeste que são muito mais 9. Isso é bacana também, né? E o Sudeste com 21 clubes que são baseados ali, basicamente... O Nordeste são baseados 8, 9? O Nordeste é 9. O Nordeste é 9. 9, né? Pois é, até aqui. Só menos 2. E o Sudeste são 21, mas apenas 3 têm representantes, né? Minas, São Paulo e Rio. O Jair foi campeão, né? Nós fomos campeões capixabas, né? São campeões capixabas, né? Esquirito Santos e... Eu não consegui ter uma vaga em algum lugar, né? Os americanos... Eu já consegui uma vaga na Copa do Brasil, né? Que começa agora 50 milhões por vencedor na próxima Copa do Brasil. Campeão em dois estados. Mas esses eram os discursos deles lá, né? Você tinha que botar alguém numa divisão, né? Porque... Era o único estado lá sem ninguém. E os campeões brasileiros de 2017, você que estava em Bernando, acordou agora no estado ainda. O Corinthians foi o campeão da Série A, professor? Não sei se você sabia. Corinthians, eu sabia. O América Mineiro de Rui foi o campeão da Série B. Você estava na Michigan esse final de semana? Estava mesmo? Estava. Estava na Michigan. Fiz o Carlinhos lá. O CSA, Clube Esportivo Alagoano, foi o campeão da Série C. Esse título que nós almejamos para o ano que vem. Estou aí. E o glorioso... E atenção, do pior torneio do planeta até a Briga de Foz. O mais difícil, que conta com o mundo do mundo. 68 clubes, operário, ferroviário e esporte. 68 na fase final. Campeão da Série B. Tem 300, mais ou menos. É tipo a Copa do Mundo, né? Da África, são quantos times na Copa? São quatro. Quantos países tem África? Sei lá. 30? 40? Mais? Portuguesa. Portuguesa está fora da próxima. Portuguesa não tem nem calendário. Mas a portuguesa, como ela está fora, elas criaram um campeonato agora entre as portuguesas. Então vai jogar a portuguesa de São Paulo, a portuguesa lundinense, a portuguesa carioca e a portuguesa santista. Esses quatro vão fazer um torneio que deve atrair um monte de dois. O torneio que não vai ter caixão, só vai ter embaixado. Eu acho que eles vão colocar esse torneio na final da Premier League para ninguém poder assistir a final da Premier League. É, todo esse torneio. Exatamente. Futebol? Um dos portugueses. Futebol? Uma vez teve um jogo do basquete e acabou 0 a 0. Para não ver, o ar era melhor do que a bola. Uma vez teve uns jogos no Instituto, lá que terminou 2 a 0 no jogo do basquete e uma sexta conta no Instituto. Nunca esqueci. Bom, Molina, podemos rodar o primeiro bloco aí? Então, amigos, esperem mais um pouquinho que daqui a pouco falaremos única e exclusivamente do Operário Ferroviário Sport Club Este, que eu acabei de falar, campeão brasileiro da série B. Vai ser bonito falar isso. Nossa, como é bom. Devia ser chamado série I. Vale, tá bom. Música 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 Voltamos aqui para o Papo de Boteco 212 Edição 212 Direto aqui da Associação Avante Fantasma Você é seu corno Porque saiu no intervalo É, é isso aí Nós não gostaríamos de perder Essa audiência carinhosa de vocês Nem prometo Já estamos vestindo aqui o manto sagrado Da Associação Avante Fantasma Essa equipe maravilhosa Que vai ser campeã do próximo domingo No torneio da Trem Fantasma Onde vai ser? Vai ser na ABB no próximo domingo Na Associação Para Beber Beber Nós que temos duas equipes A equipe da Avante Fantasma e a equipe da AFA O qual iremos representar Com muito orgulho esta camisa Gloriosa, alvinegra Inclusive um dos nossos atletas entrou ali Porque eu vi lá o Arnaldo Tozeta Professor Arnaldo Professor Arnaldo que não é mais o mesmo No Clube Verde agora Só tem cartão amarelo Não tem nenhum cartão amarelo Por... Não Agressão? É, para agressão ele não tem Só por reclamação Mas faz os 3, 4 jogos Que não tomam cartão amarelo Ele vai ganhar o... Por reclamação Não pode isso? O fair play no fim do campeonato Não, o Arnaldo ganhou o fair play Para, acabou o mundo Acabou o mundo É inferno o play Amanhã, senhores Dia 5 de dezembro Marquem essa data aí No seu caderninho Às 15h30 horas Vocês procurem informações Que acontece o arbitral Da Federação Paranaense Futebol Sobre a divisão de acesso Ou a segundona Do Paranaense 2018 Segundona Mas por pontos corridos Que nós estamos bem São 10 equipes Vamos tirar fotos ali Para registrar Ou está no Instagram 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 Regulação do ar No Facebook 10 equipes Provavelmente será mantida A mesma fórmula de disputa Que era aquele ponto Dos corridos No primeiro grupo E daí dividia em dois grupos Era isso mesmo, né? Não me lembro direito Primeira fase era um grupo só E depois dividia em dois grupos É, depois dividia em dois grupos Que não valia nada Acho que era isso, cara Não lembro mais Acho que sim Fiquei traumatizado Então a associação portuguesa-londrenense É essa que se tem no primeiro bloco Vai disputar aquele torneio importantíssimo Com as demais lusas do Brasil Por que não convidaram tu na lusa? Acho que era por meio longe O Atlético Clube Paranavaí O ACP Cascavel Clube Recreativo O Andraus Brasil Independente do Frival São José O campeão da terceira onda Do Paranaense O Irati Esporte Clube J. Malucelli Entre aspas Será que vai amanhã Na arbitral? Ixi Como que foi a J. Malucelli? Se não for O Ferreira Machado Você vai vir aqui no larga-mão Mas eles estão disputando aqui Se não for Cai pra ser E fica por meio Por mais Daí vamos puxar aquele glorioso time do Verê Para ativar a segunda onda Quem viver Verê O Malucelli fica fora Cai pra ser E fica Dois anos Dois anos Uma coisa assim Provavelmente Como a gente acha que a tabela A fórmula vai ser a mesma O principal ponto do arbitral amanhã Você vê se o J. vai disputar O J. vai Tomara que não for E cai no grupo do caralho E agora a batalha Vai ou não vai, o J. Eu acho que não vai Não vai também Não vai Você acha que o J. vai? Eu acho que o J. vai O J. vai O J. vai Então Interrogação Você acha que o J. vai? Eu acho que não Ele vai Vai Acho que vai Eu acho que vai Vai perdermos aqui Três votos a dois Pra que o J. não vai Ele vai Acho que ele não vai Eu acho que ele vai Por mim Tem um jogadorzinho sobrando Ainda Nome É Por mim Vamos pra Pucarana Disputam também Esse campeonato maravilhoso O PSG O Rolândia Esporte Clube E o Operário Ferroviário Esporte Clube Tô louco pra levantar Essa taça Dessa segunda divisão Eu uso o livro Tô louco Isso aí Aquela velha Piada Que eu sempre faço Comemorar título Segunda divisão É a mesma coisa Que fazer churrasco Pra parente que sai da cadeia Você até comemora Mas dá uma vergonhinha Você tem parente na cadeia? Não Mas é pouco fácil Eles estão usando Tornozeleira agora Boa Boa Tô usando monitorado Melhor pela polícia Que pela mulher E o Operário Iniciou parcerias Com o Departamento De Educação Física Da UEPG Isso é legal Professores e estudantes Do curso do Bacharelado De Educação Física Estão auxiliando Nos testes físicos Dos atletas operarianos E o professor Preparador Eduardo Maus Falou sobre isso O que ele falou Sobre isso Henrique Prestes Desde semana passada Estamos executando Alguns testes Com os jogadores Aproveitamos o pessoal Do RPG Com o equipamento Da Fotocell Para realizar o teste Em velocidade E o teste De potência Anaeróbica A partir dos resultados Já conseguimos Elaborar o trabalho De cada jogador Gosto sempre De trabalhar Com a avaliação E reavaliação De todos os testes Possíveis Que vão me ajudar Na elaboração Dos treinamentos Então Pelo planejamento Quando voltarmos Em janeiro Vamos trabalhar Uma semana E reavaliar Os atletas Isso aí Então não comam muito Nas festas de fideira Vocês estão ferrados Os caras vão monitorar Por favor Não vão comer frango Na virada Isso aí não pode Leitão Isso aí não pode Leitão 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 O maldito comeu O frango E o Pereira Não subiu no passado Não é possível Não tinha outra Explicação O cara comeu frango Não vou comer o sapo Não sei como é o sapo Não o sapo Não o sapo Importante esse tipo De parceria Senhores Muito legal Acho que para os dois É importante Porque o EPG Para ela é importante Que ela vai poder testar Um time profissional Coloca a pesada Na prática Para ver como é que funciona Exatamente Com o time profissional Temos aqui Um professor de educação física Na mesa Formado em 1842 Pelas melhores faculdades Estrevarias do sul do Brasil Onde o senhor se formou? O EPG Técnico de vôlei De vôlei não, basquete E handebol Ninguém liga Eu ia perguntar sobre isso Mas Tudo bem Assistiu o Brasil e o Japão No handebol feminino? Não Mas que tipo Pretérico é esse? Eu estou do aula Estou do aula Ele é que nem o Renato Gaúcha Ele vai para a praia Ele não precisa se atualizar Eu trabalho Eu não preciso se atualizar Eu trabalho Ele faz valer as horas Atividade Que o Beto Richa Paga para ele Ele trabalha Faz exorcismo também Exorcismo E o professor Do departamento de educação física Da UEPG O Paulo O Renato Gaúcha Reforçou que a parceria Traz benefícios Tanto para o clube Veneiro Como para o curso E para os estudantes Da instituição O que ele falou Jean-Martins? Eu e o professor Leandro Vargas Estamos à frente Desse projeto Representando o EPG E trazendo alguns alunos Que estão se formando Embaralado Até para que eles Possam ter Este contato Com as atividades Mais práticas Da profissão Estamos à disposição Da comissão técnica Do operário Para auxiliar Nas avaliações Fisiológicas Dos jogadores Visando a preparação Física Eficiente E adequada Assim o preparador Físico do clube Pode orientar Ou fazer um trabalho Mais direcionado Para cada jogador Em muitos estudos Vemos que a capacidade Apresentada nos testes Tem muita relação Com o desempenho Em jogos Então você faz Um protocolo Bastante interessante Para o jogador E para a análise Da comissão técnica Isto aí Hoje em dia Cada vez mais Mais preparação física Do que até a próxima Habilidade E abrir uma porta Na vaga Também No time profissional Aproveitar Isso aí Eu achei muito bacana Eu acho que isso é fundamental Hoje em dia Que vocês falaram Hoje é mais Correria Física Do que o próprio habilidão O operário Que tende Para a série B Tem que Cada vez melhorar A estrutura Isso aí E é bom Que apesar do bacharelado O senhor fez licenciatura Sim Século passado No começo Do século passado Sim Você fez O senhor fez Que é da faculdade De filosofia Arte Cobertão O padrão Foi o Tom Pedro II Da formatória Do professor Ele jogava O senhor fez Estágio do operário De 1950 E foi Abertura Abertura O professor Foi costurar A primeira bola Com aquilo Que os prerrugados Trouxeram Direto da Inglaterra Esse que era O que dava Para os estudantes De psicofísica Na época Não tinha Esse negócio de físico Era chutar bola Então ele costurava a bola Jogava a bola Lá para o senhor Não Fundamental Esse tipo de parceria Tomara que O senhor conhece Esse tipo de trabalho Sim Já tinha visto Não Conheço Mas aqui já está É um nível Bem atual O vôlei tem que estar Definível Então o futebol também Eu falei Quer ir para a Série C Na Série C já estão Na B Do brasileiro Tem que citar Porque na B Do Paranense Nós já estamos Isso Categoria de base De verdade Tudo tem que Aprimorar Isso tudo custa De graça Não custa nada Sócio torcedor neles Falando em sócio torcedor Teve uma ação O Joelcio Teve aqui no programa passado Vocês assistiram No programa 211 Que ele faria ações Pela cidade E já teve a primeira Agora no Calçadão da Coronel Cláudio No sábado Que ele esteve lá Conversando com torcedores Enfim Tentando explicar Tirar dúvidas Os torcedores Para que eles pudessem Vira se associar Ao Operário Interessante também Isso né Sim É pra sair Dos muros do Operário Entendendo Bacana Tava lotado O calçadão Eu passei um pouco A galera tinha recebido O 10 terceiro Vire a folha Lá em cima Do outro lado Você vai ler o que o Joelcio Falou para nós Lá em cima Na esquerda Joelcio de Miranda Falou sobre a ação Sim senhor Joelcio de Miranda Falou sobre a ação Isso é parte do Jali Já leu? Não mas eu tenho que Então introduza Devagarinho Essa hora Essa é a primeira Ação externa Que nós faremos E convidamos Toda a população De Ponta Grossa Que queira se associar Ao Operário E fazer Do sócio Fantasma De Vila De Vila? É da Vila Agora temos o clube de benefícios Em que o sócio Poderá obter descontos Em 20 estabelecimentos Da cidade Além de concorrer Brindes da loja Do Fantasma Todo mês Tomara que dê certo Tomara que tenha Um brindes Para sortear O sócio Vai bombar Mesmo se ele Antes do campeonato Agora vai ser Digamos Agora ele vai ter Vai remar Bastante Ele colocou Uma meta de 3 mil A meta pessoal dele Mas tomara que Por exemplo O campeonato Já está para começar Ali no final de fevereiro Então fevereiro Já está aí também É claro Agora com esse clube A única vantagem Hoje teria Seria o clube De benefícios Sim O sócio Não teria no jogo Vai ter esse jogo Do dia 22 Não sei Até ele Não Ainda falou Eu não sabia Como ia funcionar Ainda Se ia ser Com o sócio Não sei ainda Acho que daí Tem que custar Como se fosse amistoso Então não sei Como eles vão fazer Se ele pagar É um saco O Alvar Com 5 mil É série B Então Vamos apurar Eu coloquei Uma notinha Que eu vi Uma notícia Que o Washington Aquele O nosso Washington Que teve aqui Que bate o peso De mais devagar Do mundo Inclusive Esteve hoje No Germano Krieger Para acertar Pegar as contas Pegar os papéis Ele fechou lá Com o Maringá E vai disputar A primeira divisão Do Paranaense 2018 E também A série D O Maringá Está embutido Graças A ter vencido Passa para lá É com Deus É com Deus E o Dongas O Dongas Tanque Aquele que arranca Tanque Ele fechou com Itabaiano Sergipe Dongas Bomba Dongas Bomba Eu gostei O que é? Itabaiano Sergipe Será treinado Por Gilberto Pereira Meu Deus Posso fazer uma ressalva? Tinha que ler Leonardo Bombinho Né? Ele é o Marquinhos Ele é o Marquinhos Agora temos O Dongas Bomba Meu Deus Muda Porque está ao vivo Está ao vivo E o Pereira Apresentou Três caras novas Nessa última semana A gente já citou Algumas aí Mas não falamos Na ficha técnica Então esses três novos Já estão treinando Com o Pereira E o Pereira Já estão fazendo os testes Junto com a Piazada E com os professores Da Universidade Estadual de Fonteigosa Também E que são eles Quem são eles Professor Hélio Que você não falou Porra nenhuma Até agora O Rapael Soares Rapael É porque eu vi lá O negócio do brasileiro O melhor do brasileiro É o João O João é um candidato J.O. João E o J.U. É o João Aquele cara lá Juan Aqui é o Rafael Com o P.H. Soares Mas não é do tempo O senhor Que era a farmácia Era a P.H.? Tem o senhor Sim, era a P.H. Educação física Aquele mesmo física Que era com o P.H. Y O que? Física Então o Rafael Soares Lateral esquerdo O nome dele é o Rafael Soares O Rafael Soares de Lima 25 anos Nasceu em 91 No Rio de Janeiro Junto com o Sousa E vai fazer aniversário 12 de dezembro ainda É aniversário daquele dia É Isso aí Chá de Zão de Cueca Vai ter luta Que vai ter peso 75 Altura E o último clube 25 lutas Não é o último clube não O clube anterior O último clube você não 25 por local O clube anterior Guarani E Juazeiro Também veio o Yuri 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 não é da Barcelona É zagueiro 23 anos Nasceu em 94 Em Araguaína Tô Tô 89 o quilos 1,85 Ele joga com o pé direito E o pesqueiro Pra acompanhar O time anterior Tuna Luso Tuna Luso de Belém O maior que jogou também No Maranhão Contra nós Aquilozinho De dois jogos E marcou o gol De cabeça Lá no jogo De ida Lá no Castelão E no São Luís Foi um golaço Ele tem um pé na cabeça Lá no gol Se pôr no Peixoto Yuri na área Luta Agora já não sei Foi um chute Ele deu uma cabeçada Lá na ponta Lá na ponta Lá na área Agora não é um grande gol E também E aí Chega lá Que tinha o problema Naquele gol E também Vem o Clayton Que é um meia O nome dele é Clayton 27 anos Nasceu em 90 Em Campo Grande No OMS 72 quilos Altura 1,2 Joga no pé direito Principalmente Clube anterior Botafogo do PB Do Paraníso Chega no Botafogo De Pato Branco Esse Guarani Ele tá no qual série? Série D? Jogou a Série D Série D Série D Série D Série D E que todo perariano Devia torcer Lá em Belém do Pará É a Tuna Luso Respeita a Segundona Tem a camisa mais feia do mundo Não Do Sampaio Corrêa Supera Mas é que lá em Belém Lembrando que tem Remo e Pai Sandu Que são rivais Já nos eliminaram Em jogos recentes Então Tuna Luso Voltaremos a Belém Possivelmente o ano que vem Pra conquistar nossa vaga Para a Série B Isso daí O que o Gerson Guzmão Falou sobre esses jogadores Senhor Senhor Henrique São jogadores que eu já venho observando Há alguns campeonatos O Yuri foi nosso adversário Na Série D Pelo Maranhão O Rafael Eu acompanhei Alguns jogos Na A2 do Paulista E também tive algumas informações Da participação dele Na Série D O brasileiro E o Cleiton É um meio atacante Que finaliza muito bem E chega próximo ao gol Ao adversário Esperamos que ele Se adapte O mais rápido possível E nos ajude Nessa caminhada Em 2018 Palavras A salvação E aí senhores Algum comentário Conhece Os senhores Bons Bons Boas considerações O que vocês acham Eu acho que o A2 Do Paulista Que nem Infanta Agora não Uma beleza A2 Segundona Mas a Tirar A2 De São Paulo A gente conhece só Os outros jogadores Como todos Nunca vimos na vida Nunca vimos na vida Vamos ter que dar uma acompanhada Assistir uns treinos O Yuri Acho que eram os melhores Do Maranhão O Yuri Não Segundo o Diego O Diego Marçal Tinha o Piu Piu Ou O Diego Marçal Que sabe falar o nome Desse Lozaria Não sei Jonas Piu Piu É Jonas Não lembro os nomes Cara Só o do Marçal Que sabe Bom Tomara que Se encaixe Eles já começam Eles já começam a produzir Porque Nessa mesma coletiva Que anunciou Esses três jogadores Foi anunciado Também Um jogo Amistoso Entre o Operário E o Cascavel O Futebol Clube Cascavel Não o que vai disputar O que vai disputar Estamos no dia 2 A tela Inclusive Está no celular Estamos pensando Quem sabe Fazer uma Transmissão Nesse jogo Não sei se é só em áudio Ou como será Mas vai ser uma brincadeira Inclusive de encerramento Para nós De fim de ano Logo Que voltaremos Apenas Em janeiro Também Com o nosso Papo De boteco Vamos todos Nesse amistoso Com certeza Meu campeão E depois Vamos para onde Vamos beber Cesta feira Calorzinho O Operário Vai vendo Seu amistoso Eu conheço Um lugar bom Vamos invadir As informações Sobre as entradas Sejam Como já comentamos Aqui Serão Divulgadas Na sequência Pela assessoria De imprensa Vida a dúvida Do Operário Que é o lugar Do Sport Club Olá Diego Marçal Entrou Coloco Diego Marçal Como é o nome Dos três jogadores Do Maranhão Aqueles que foram Suspenso Piu Piu E a gente esqueceu Aqui dos outros caras Lembra Curica 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 Mais um O Diego Marçal Já manda lá E o treinador Gerson Guzmão E o presidente E o presidente Do grupo gestor Álvaro Góes Eles receberam Na última quinta-feira Na Câmara Municipal De Ponta Grossa Títulos de cidadania Então eles são cidadãos Ponta Grossa Eu não sei se o Álvaro Já não era na Câmara Não sei se é Mas mesmo assim Agora ele tem o título Cidadão Ponta Grossa Bom É só o Álvaro Colocar o Operário Na Série A O Álvaro e o Gerson Não é o título De Santos Você dá dois santos E uma estátua Para vocês Então falta pouco Tiazaf E São Simão Já é um que já está lá Esse já conseguiu Antes de tudo O Operário Então já tinha sido Homenageado Logo que foi campeão Mas não era um título Era só uma Como é que chama? Aplauso Noção de aplauso Os líderes Nós aqui da sugestão Vão de Fantasma Até em Fantasma Também ganharam Noção de aplauso Inclusive precisamos De uma parceria Com alguma vidraçaria Você conhece Alguma vidraçaria Algum operariano Que tem uma vidraçaria Uma molduraria Nós estamos precisando Moldurar aí Algumas coisinhas Como o nosso Aplauso E também como Pôster de campeão Ainda não ia moldurar Nós colocamos o poço De campeão brasileiro Aqui na sucessão Mas que está Estou atrasado Está faltando verba Então precisamos De patrocínio De molduraria Claro Colocamos ali O selinho Da marca Inclusive Para ficar aí Não tem dinheiro Nós não temos dinheiro Então que só volta Em fevereiro Vamos nisso Então que nem o O Boi falou para a vaca Vamos no cinema A vaca falou Não temos dinheiro Então vamos fazer um vaquinho Que nota vocês dão aí Professor 10 Ai meu Deus do céu Não vai se que gosta Da nota Não é Coloca a expectativa De nota de piadas 19 Provavelmente 19 de fevereiro Começa a segunda E depois em 15 de abril Essa já está definida 15 de abril Começa a série C Estou O Brasileirão Sem intervalo para a Copa Então o Brasil Joga às 9 da manhã Lá contra a Costa Rica E a tarde Vamos ao Jermão do Clique Eu vou estar vivo Do dia inteiro Meu Deus Meu Deus Minha mulher vai me largar Depois dessa piada Do professor Hélio Da vaquinha Acho que dá para encerrar o programa Acho que já passou da hora de encerrar Vamos encerrar esse programa Acabou o clima Acabou o clima Ronaldo, obrigado pela participação Pela presença E espécie dos seus fãs Que estavam com saudades Dos dois gols Nossa Que espécie dos gols Tio gol Não, hein Foi um prazer participar Com prazer Com muito prazer Meu copo está furado Não, mas Foi bom participar desse programa Depois de muito tempo Foi bom para você? Foi bom O professor Normal Aí, mas é isso aí Até a próxima aí Se Deus quiser, toma aí Se não quiser, também, toma aí Foi muito bom esse programa Então Parece que É Vai fumar um cigarro Agora Foi tão bom Professor Hélio Carlos Delgado Então vai ser a Série C e Copa? Não vai ter interrupção Então para ficar igual Tomara que seja 500 ou 100 reais O ingresso de uma piada Para minhas sócios Sim Então vamos lá Não fale isso, professor Tá bom, 800 Eu vendo o ingresso popular Para aquele operariano Lá da barroquinha Lá Que vai com a camisa do Corinthians Não, só Tem muitos ali Que não vão Gema É, vamos começar com o Henrique Deixar nosso presidente ali Para encerramento Henrique, obrigado pela participação Aqui pela primeira vez Na mesa, né Para você Como a integral Consultoria e Auditoria Está sempre em todos os presentes E fã do meu mundo Caipirino Moro Ah sim, o Caipirino Moro Aqui é Isso vai dois sábados Não tem videozinho, hein Aproveita O que está acontecendo Largou o canal? Vamos te avisar Essa parada aí É o canal Desculpa aí Valeu, Thiago, pelo convite E aí foi Show de bola Participar com vocês aqui Chegando ao final do ano Aí estamos Na expectativa aí Com a montagem De um excelente elenco Pela diretoria, né Então acho que ano que vem Teremos felicidades O Gio vai chorar muito Deus quiser Valeu a todos Maravilha Jean Martins É isso aí Um abraço a todos Um abraço aos amigos da mesa Ficamos aí ansiosos Pelas notícias do Operário Estou louco para dar uma fugida Para assistir um treino Para ver como é que é As contratações Para dar uma olhadinha Não deu certo ainda Mas já já Nós vamos dar uma olhada Em breve eu vi O vídeo do jogo ainda Contra o teste do Acre Foi o próximo Depois do Acre Isso Depois daquele Aguarde E assista o canal do professor Muito bom 40 minutos Os caras não tem paciência Mas eu assisti os 40 minutos Mas eu estava indo lá O Ibope mandou o relatório Perdeu feio Para o jogo do Corinthians Mas na qualidade De quem assistiu Ganhou Curuca, piu-piu E não descobriram Quem era outro Lazarento lá O Gio Marçal só entrou E saiu Deu uma olhada Ele no banheiro Não está na cirurgia O Maurício Maciel Está perguntando aqui Que horas O horário será o jogo Você já tem 18 horas 18 horas E sai do teu O horário 6 horas Geralmente sexta-feira A turma já dá O Miguel Sai ali 5 e meia Eu estou ferrado Se quebrar uma máquina Eu estou ferrado Germano Krieger nele Germano Krieger nele Então é isso Minhas senhoras Minhas amigas Minhas Minhas operarianas Queridas Meus operarianos Meus queridos Meus amigos Meus irmãos Meus profetas Eu estou falando Igual aquele cara Na rádio Bom senhores Está bom aí O 212 para vocês Tenham uma ótima semana Hoje esta-feira Começando Amanhã Notícias do Arbitral Procurem aí nas redes Também vamos colocar Na nossa página No operário.com Essa mesmo Que você assiste o vídeo No facebook As informações De como será Então o regulamento Seu Jotinha Vai estar participando E outras informações Do operário Durante a semana Estaremos publicando Tudo aí No operário.com Uma ótima semana Um abraço a todos E até o Papo 213 Espero Vamos torcer aí Para que Diego Marçal Esteja aqui Me substituindo Aqui na apresentação Vai estar sim Vai estar sim Um grande abraço a todos Diagão Vai na fé E tamo junto Todo mundo Força Diego Abraço Campeão do Tornê da Trem Avante Fantasma Aí ó